Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aprender hoje como abrir um arquivo em PDF. Eu tenho um currículo aqui que eu já transformei ele em PDF, quem tem o Windows 10, assim como o meu, ele já abre aqui no Microsoft Edge, ele já abre o PDF, mas para quem tem o Windows 7 e até algumas pessoas que tem o Windows 10 não conseguem abrir o arquivo PDF, eu vou mostrar aí como é fácil de abri-lo, ok? Lembrando que hoje quem trabalha no mercado, quem está no mercado de trabalho, sempre acaba recebendo algum arquivo via e-mail, algum arquivo em PDF. Bom, você vai no Google, é só digitar Adobe Reader, tem outras opções, eu gosto muito de usar o Adobe Reader, muito cuidado aqui com a oferta, tem que esperar aparecer para desmarcar, instalar, Só aguardar um momentinho, ele vai fazer o download do programa, com o Adobe Reader, nós vamos poder aí, vamos salvar ele aqui, eu não estou postando o link direto para você baixar, porque ele está sempre sendo atualizado, Só clicar em cima na mensagem que vai aparecer, só aguardar aqui que ele vai baixar, já posso fechar aqui a internet, assim que ele terminar de baixar, a gente vai poder abrir aqui o arquivo em PDF. Eu mostrei aí no nosso curso de Word, como faz para transformar um arquivo em PDF, para quem não sabe a vantagem de ter um arquivo PDF, é que se eu abrir ele aqui via Word, eu consigo alterar, apagar, fazer várias alterações ou inclusões no arquivo. Agora, quando ele está em PDF, ele não deixa alterar nada, então isso é interessantíssimo, para você que quer fazer um documento e que não quer que ninguém faça alterações no seu documento, você transforma ele em PDF. É claro que tem que deixar salvo original também, que se você precisar alterar, aí você abre aqui, altera e salva de novo em PDF. Eu vou deixar na descrição do link aí, para quem não sabe como transformar o arquivo em PDF, vou deixar o vídeo aí, vou aguardar um momentinho aqui, já já a gente volta a hora que ele finalizar. Bom pessoal, finalizou aqui a instalação, eu vou deixar marcado aqui essa opção, vou concluir. Ele vai pedir para ativar a extensão, pode ativar. Posso fechar aqui essa página agora que abriu, posso fechar aqui e zerou. Olha lá, já consigo abrir aqui o currículo. E lembrando que não dá para apagar, não dá para trocar nada. Se a pessoa quiser copiar, ela consegue. Ok? Bom, vamos ver. Aí. Bacana, então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça do like, inscrever no canal e é isso aí. Não esqueça do like, inscrever no canal e é isso aí.